Se quiser fumar eu fumo, se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém, se o meu passado foi lama Hoje quem me difama, viveu na lama também Comendo da minha comida, bebendo a mesma bebida Respirando mesmo o ar E hoje, por ciúme ou por despeito Acha-se com o direito de querer me humilhar Quem és tu, quem foste tu, não és nada Se na vida fui errada, tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei, se pequei É pouco importa, se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Não compreendeste o sacrifício Não compreendeste o sacrifício Não compreendeste o sacrifício Não compreendeste o sacrifício Mas quem és tu, quem foste tu, não és nada Se na vida foi errada Se na vida fui errada, se na vida fui errada Se na vida fui errada, é tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei, se eu pequei É não importa, se aos teus olhos estou morta É pra mim morreste também Se eu errei, se eu pequei É pouco importa, se aos teus olhos estou morta Ah, pra mim morreste também